Aconteceu hoje, aqui pela manhã, na Praça Gonçalves Dias, a manifestação 15 de maio nas ruas, onde os caixenses reivindicam melhorias e não a redução dos cortes de 30% na educação. Com o Gabriel Ramos, que está fazendo parte da manifestação 15 de maio nas ruas, eu queria saber o que você está achando dessa manifestação, qual o objetivo dela. Bom, eu estou muito feliz com todos esses estudantes. Já vem sido uma luta há várias semanas para a gente estar mobilizando esses alunos. Estou muito contente que vários desses alunos estão aqui presentes, unindo suas vozes, mostrando a indignação contra as atitudes tomadas pelo atual governo. O que você está achando dessa presidência dele? Está boa, está mais ou menos, ou está incomodando muitos brasileiros? Bom, é fato que está incomodando muitos brasileiros. Muitos brasileiros estão inconformados. E eu não tenho como dizer que essa presidência está boa se não está representando dos brasileiros. A classe trabalhadora está representando apenas uma pequena parcela da população. Não está sendo uma representação democrática. Dani Andrade, que vai falar um pouco dessa paralisação que está acontecendo aqui em Caxias. O que você está achando disso, Dani? A paralisação é referente ao dia 15, cuja redução dos 30% na educação, voltada para a questão do IFM, que seria para a questão da pesquisa, a qual o atual governo cortou os 30% que seria para a pesquisa. Então, muitos alunos não estão conseguindo mais a verba necessária para continuar, dar continuidade à sua pesquisa. Então, os caixenses não estão satisfeitos com esse atual mandato que é do presidente Bolsonaro, né? É isso. Não só Caxias, mas como a grande maioria dos brasileiros. Nós não estamos contentes com o atual governo que está na presidência. Sobretudo, a gente precisa dizer que existem mais de 300 professores que trabalham com dobra de tudo e que vem se esperando com o trabalho de tudo. Jéssio, agente de saúde! Jéssio, agente de saúde!